Com maior escolaridade, as mulheres vêm assumindo cada vez mais os melhores postos no mercado de trabalho em todo o país. E, consequentemente, isso faz com que o poder de compra delas aumente. Em muitas famílias, somos nós que decidimos o que comprar, onde e quanto gastar. Ao dar uma volta no shopping ou em ruas de comércio, elas geralmente são maioria. Que mulher não gosta de sair para fazer umas boas comprinhas? Mas a presença delas, tão intensamente no comércio, vai além. As mulheres estão cada dia mais independentes e autônomas. Saíram do papel secundário dentro de casa e ocupam cada vez mais postos de trabalho. O que garante a elas a liberdade financeira. Hoje, mais que nunca, são elas que organizam e decidem a vida financeira da família. Mudou, graças a Deus. A gente conquista, vai atrás, faz o que quer, viaja e tem a plena liberdade e está usufruindo da forma como quer. Nesta joalheria, a gerente explica que 70% das compras são feitas por mulheres. Elas compram para elas, se auto-presenteiam, acabam comprando para a família, para a mãe, para a filha. Então, assim, a gente está com um crescimento de 30% em relação ao ano passado, justamente por isso, devido à liberdade financeira que nós estamos conquistando. E são elas quem decidem o que comprar, quando comprar e quando gastar, o que pagar. Essa liberdade financeira é boa para elas e também para o mercado. Mulheres guerreiras, lutadoras, são elas que movimentam o comércio do nosso Estado. São elas que, quando saem, mesmo para levar o presente a elas próprias, não esquecem ainda do seu marido, das suas crianças. São elas que fazem toda a diferença para o comércio dentro do nosso país. De acordo com o IBGE, o número de lares chefiados por mulheres no país dobrou nos últimos 25 anos, saltando de 25% em 1995 para 50% em 2020. Com maior escolaridade, as mulheres vêm assumindo mais e melhores postos no mercado de trabalho em todo o país. E, consequentemente, ampliaram também o poder de compra. A AXA é estudante de medicina. Ainda depende dos pais financeiramente. Mas tem certeza de que, em breve, essa realidade vai mudar. É uma sensação de liberdade, eu imagino, né? Estou ansiosa. Sim, com certeza. A economista fala que a inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho aumenta a representatividade feminina enquanto consumidora. Quanto mais a independência financeira feminina é consolidada, maior é o poder de compra da mulher. E a gente tem observado que esse poder de compra feminino tem se elevado, porque as mulheres, com a possibilidade de se estabelecer profissionalmente, realizam diversos tipos de consumo. Tchau.